Olá, eu sou o Bruno Rowe, coach, especialista em desenvolvimento humano, mudança e liderança, e um dos cofundadores da empresa Amoporã. E nessa série de vídeos eu vou continuar te contando como que você pode promover as mudanças para criar uma vida com mais prazer e significado. Como que você pode descobrir o seu propósito e fazer o que você ama, dominar seus medos e criar o seu próprio estilo de vida. Como que você pode fazer para não apenas sobreviver, mas viver ao mesmo tempo. E mais importante, eu vou te mostrar que tudo isso é possível se fazer através de um processo estruturado e passo a passo, que aumenta a segurança, acelera e aumenta brutalmente as chances de sucesso da sua transformação. No vídeo anterior, eu falei dos primeiros dois fatores fundamentais para uma mudança de sucesso, uma mudança sustentável, uma mudança de verdade. Eu falei para você que a mudança ocorre em estágios, em etapas. Existem sempre um movimento do nosso desenvolvimento, que é estabilidade, de descanso, e depois um movimento de energia, que é um movimento de mudança e transformação. E a gente chega num outro patamar de estabilidade, para depois uma outra guinada de energia e mudança. E também falei que a mudança para ser sustentável, ela precisa acontecer nas quatro dimensões que te formam. Você precisa transformar o seu eu interior, o seu eu exterior, as suas relações e os sistemas do qual você faz parte. O seu emprego, carreira, o sistema econômico, enfim, é onde você existe na sua sociedade. Então, eu falei os dois fatores e nesse vídeo eu vou apresentar os próximos três fatores fundamentais para a mudança de sucesso e o método que amarra todos esses fatores e a gente faz isso de uma forma estruturada e passo a passo. Mas antes de entrar nos três fatores, eu quero agradecer todas as pessoas que deixaram os comentários, que mandaram perguntas. É muito importante para a gente receber o comentário de vocês, as perguntas, porque é em cima delas que a gente consegue melhorar e desenvolver as nossas aulas e oferecer o melhor serviço para você. Então, muito obrigado. Espero que continue escrevendo, interagindo, que a gente olha todos os comentários e responde todas as perguntas e interagimos com todos os que escrevem para nós. Talvez você esteja um pouco cético com o que eu disse até agora. E no vídeo anterior, eu te mostrei que eu fiz essa transformação na minha própria vida e eu vi essa transformação ocorrendo na vida de executivos na época em que eu trabalhava como gerente de desenvolvimento de líderes da natura. E que também vi a mesma transformação de vida ocorrendo com os meus coaches em sessões individuais. Mas, para você que ainda continua cético, então, eu vou te trazer conhecimento científico. O que a ciência fala sobre isso? Talvez você pense que essa mudança, transformação não é para você, que é para os outros, que talvez sejam para pessoas que têm melhores condições de vida. Então, eu vou te falar cientificamente qual é o único fator que prediz sucesso. Qual que é o único fator cientificamente comprovado que prediz sucesso na vida? A Angela Lee Dukworth é uma pesquisadora da Universidade da Pensilvânia. E há mais de 10 anos, ela e a equipe dela pesquisam exatamente essa pergunta. O que prediz sucesso? Quem aqui nesse grupo social que a gente vai estudar vai ser bem sucedido e por quê? E ela estudou grupos de vendedores, alunos de segundo grau, militares, professores de escolas de baixa renda, uma série, uma infinidade de grupos, de diferentes grupos sociais. E em todas as pesquisas, em todos esses grupos, ela ia com a mesma pergunta. Quem aqui vai ser bem sucedido e por quê? E ela sempre saiu com a mesma resposta. E essa resposta, você já sabe, você vai ver que você já sabe, mas o interessante é que ela não tem nada a ver com sorte, não tem a ver com inteligência, não tem a ver com beleza, não tem a ver com força física, não tem a ver com inteligência emocional. O único fator que prediz sucesso, cientificamente comprovado por mais de 10 anos de pesquisa, é determinação. Pessoas determinadas atingem o sucesso em um grupo social. E aí isso é muito importante. Esse é o terceiro fator que eu quero trazer para vocês. Determinação prediz sucesso. E você já sabe isso, você está cercado de exemplos na sua vida, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, através de exemplos de artistas, esportistas, empresários, que sempre mostram para você que quando as pessoas que são determinadas conseguem atingir os seus objetivos. Eu vou te dar alguns exemplos. Olha o que o Pelé fala. Quanto mais difícil a vitória, mais gratificante é a felicidade de ganhar. Outro exemplo muito forte de determinação, o Oscar Schmidt, o nosso maior jogador de basquete de todos os tempos. Olha o que o Oscar fala. Vocês já viram muitos jogadores melhores do que eu, mas não vão ver nenhum que tenha treinado mais e que tenha tanta obstinação pelo basquete. E os exemplos se multiplicam. Se a gente pegar o Michael Jordan, olha o que ele fala. Algumas pessoas querem que algo aconteça. Outras desejam que aconteça. Outras fazem acontecer. Vão atrás. Michael Jackson. Michael Jackson era uma pessoa super determinada na sua arte, na sua profissão. Olha o que ele fala. Eu acredito na vontade e na capacidade de uma pessoa tornar um sonho em realidade. Eu faço isso. Ou seja, ele tem uma determinação. Então, todos esses exemplos, e eu posso citar uma série de exemplos mais, eu gosto muito da frase do Gandhi. O Gandhi fala o seguinte, a força não provém de capacidade física, provém de uma vontade indomável. A gente tem o Muhammad Ali, talvez o maior boxeador de todos os tempos. O que o Muhammad Ali fala? Ele fala que a força de vontade deve ser mais forte do que a habilidade. São todos exemplos de pessoas muito bem sucedidas nas suas áreas, nas mais diversas profissões, em diferentes épocas. E todas elas perceberam a importância da determinação para se atingir uma mudança, para se atingir os seus sonhos, para criar o estilo de vida que você deseja. Mas o que é determinação? Bom, determinação, uma definição que eu gosto, é da própria Angela, a pesquisadora que eu mencionei. Ela fala que determinação é a paixão e a perseverança em objetivos de longo prazo. Pessoas determinadas sabem que para construir um estilo de vida, que para viver a vida que se sonha, para atingir o sucesso, seja lá qual for a sua definição de sucesso, e cada um tem a sua, e você precisa descobrir qual é a sua definição de sucesso, sabem que é uma maratona, que não é uma corrida de 100 metros. Quando a gente entra para correr a corrida da vida, é uma maratona. Pessoas determinadas têm a paixão e a perseverança em objetivos de longo prazo. E aí vem uma pergunta melhor ainda do que o que prediz sucesso, ou o que é determinação. A melhor pergunta é por que que algumas pessoas conseguem ativar essa determinação e conseguem se manter firme nos seus sonhos, firme na caminhada, criando a vida que eles querem viver e conseguem seguir íntegros nesse caminho. Todas essas pessoas que são bem-sucedidas e que conseguiram acionar a sua determinação, esse reator interno, essa força interna de paixão e perseverança, elas têm o que a gente chama de crença impulsionadora. O que é uma crença impulsionadora? Como o próprio nome diz, é uma crença, não é racional, é algo que a gente acredita, que nós criamos para nós mesmos, mas que funciona como uma boia salva-vidas nos momentos difíceis. Quando a gente corre uma maratona, a gente não corre ela sempre no mesmo ritmo, a gente tem altos e baixos, a vida é uma montanha-russa, a gente tem momentos que a gente está muito bem, momentos em que a gente vai para um vale, isso faz parte, não tem como fugir, faz parte da experiência de viver. Mas como é que essas pessoas quando vão para um momento de vale, elas conseguem energia para voltar e continuar caminhando? Elas têm essa crença impulsionadora, algo que as energiza nos momentos difíceis, algo que mantém elas conectadas àquele sonho maior de longo prazo. E você pode criar a sua crença impulsionadora. Eu vou te dar exemplos de crenças impulsionadoras. Lembra a frase do Pelé? A frase do Pelé é a crença impulsionadora dele. Eu vou te recordar. O que o Pelé disse? Ele falou que quanto mais difícil a vitória, mais gratificante a felicidade de ganhar. Então veja o que o Pelé está falando. E quando ele entra num jogo duro, difícil, ele sabe que se ele ganhar ele vai ficar muito feliz. Então essa é a crença impulsionadora dele. E se ele continuar, se ele persistir, ele vai atingir um objetivo, uma satisfação, um prazer muito grande. Ou o Michael Jackson. Michael Jackson também deixou a crença impulsionadora dele para a gente. Michael Jackson disse o seguinte, eu acredito na vontade e na capacidade de uma pessoa tornar um sonho em realidade. Eu faço isso. Ou seja, ele acredita na capacidade dele de tornar um sonho em realidade. Não importa o que aconteça. Ele criou uma crença. E crença, gente, não se discute. Você acredita e você se apega a isso. e é uma crença que te leva para cima. É uma crença impulsionadora. Como que você monta uma crença impulsionadora? A crença impulsionadora ela está enraizada na sua história de vida. Você já tem a sua crença impulsionadora. Você precisa materializar ela em uma frase, em palavras, tornar ela objetiva, colocar ela aqui na sua frente. Tirar ela está oculta. Você coloca ela aqui na sua frente. Da sua experiência de vida, olhando alguma dificuldade ou dificuldades que você passou na vida, você vai conseguir perceber o que que te fez superar. Qual foi a força que você buscou dentro de você mesmo para superar aquela dificuldade? Ali mora a sua crença. Ali você acreditou que era possível, que você conseguiria superar, que você conseguiria voltar para a sua rota, continuar seguindo o seu sonho. É ali que mora a sua crença. Eu vou te dar um exemplo da minha crença impulsionadora. Quando eu tinha sete anos, uma brincadeira de criança, de piscina, eu acabei me afogando. E eu recordo esse momento muito nítido até hoje porque foi bastante forte. Eu estava afogando, eu estava tentando sair da água e chegou um momento em que eu já não tinha mais força, já tinha engolido muita água, já estava cansado. e naquele momento eu relaxei e eu me entreguei como não consigo mais. E naquela fração de milésimos de segundo me veio muito nítido uma imagem de Deus e aquela coisa do túnel, um flash de imagens e foi nesse milésimo de segundo que meu irmão me tirou da água. E eu respirei e eu voltei. Eu lembro como se fosse ontem. Eu tinha sete anos e naquela época eu não refleti muito sobre essa experiência, mas ela ficou marcada em mim. Uma experiência de quase morte. Eu quase, realmente, quase morri. Eu vi, foi por um milésimo. É como se eu tivesse aquele suspiro de vida saindo e aí o meu irmão conseguiu me tirar da piscina e eu voltei. Muitos anos depois, quando eu já tinha meus 20 anos, eu passei por uma outra experiência de quase morte. Eu morava em São Paulo e eu fui sequestrado. Um sequestro relâmpago. Mas foi um sequestro relâmpago que não deu certo. Eu acabei passando 17 horas com os meus sequestradores. Eu não vou contar todos os detalhes, mas foram 17 horas horríveis, 17 horas em que eu achei que eu fosse morrer algumas vezes. Durante essas 17 horas, eu fiquei lá num cativeiro. Os sequestradores consumiram droga a noite inteira. Crack, cocaína. E, nas alucinações, eles me ameaçaram de morte diversas vezes. E eu realmente não sei até hoje como que eu consegui sair vivo daquela experiência. Mas o fato é que eu consegui. O fato é que eu consegui sair vivo e eu estou aqui hoje. E, dessa experiência, eu comecei a refletir sobre a minha sobrevivência, o meu afogamento quando eu tinha 7 anos e essa experiência com 20 anos. Eu comecei a juntar essas duas coisas e, dali, surgiu a minha crença impulsionadora. A minha crença que, hoje, eu uso em todos os momentos de dificuldade. Eu acredito que a gente não veio aqui para perder tempo, para procrastinar, para ficar apagado. Eu acredito que todos nós temos uma luz, um brilho e que a gente tem que fazer esse brilho acontecer no mundo. Eu não acredito que a gente veio aqui para reclamar, para ficar de mimimi. A gente veio aqui para saborear o mundo com intensidade, para viver o máximo que a gente puder, para conseguir cumprir a nossa missão, seja ela qual for, com o máximo de intensidade. É essa crença que eu me apego nos momentos difíceis. Nos momentos em que eu estou lá embaixo, eu relembro esses momentos e falo assim, cara, eu não tenho um segundo a perder nessa vida. A vida é preciosa e eu vou viver ali intensamente. E eu não vou deixar a dificuldade me apagar. Eu não vou deixar a dificuldade apagar a minha luz. Eu vou tirar força dessa dificuldade e eu vou brilhar. Eu acredito que todos nós temos um potencial, que todos nós temos essa força para poder brilhar, para sermos felizes, para cumprirmos a nossa missão e fazer o máximo que nós pudermos com essa vida, para ter a maior experiência que nós pudermos. Todos nós temos uma crença, essa é a minha crença, essa crença que eu criei para mim e que me energiza. E você precisa descobrir qual é a sua crença que vai te energizar para você entrar na maratona, para você entrar na maratona e ganhar essa maratona e não desistir no meio. Veja que a sua crença impulsionadora é ela que te tira desse momento de dor. Se você está sentindo dor hoje, se você está naquele começo da ladeira que você não sabe estar travado, está com medo, não sabe o que fazer, essa crença impulsionadora te dá energia para começar a subida. Então, ela é muito importante que você crie. Então, vocês viram o terceiro fator, que é a determinação, e agora eu vou explicar o quarto fator. O quarto fator é a tensão entre desafio e suporte. A tensão entre desafio e suporte. O processo de mudança, o processo de transformação, ele requer muita energia para a gente subir aquela ladeira, como eu já falei, requer energia e vai ter resistência, então a gente precisa ativar essa energia. se eu só te der suporte, passar a mão na sua cabeça e falar não, vai dar tudo certo, você chega lá, você não vai se mexer, você vai se acomodar, você vai ficar na zona de conforto, isso é natural, alguém está lá te protegendo, cuidando, passando a mão na sua cabeça, você não se mexe, você não vai para frente. No outro ponto, no outro lado, se eu for um cara duro, sargentão, chato, e só ficar te batendo, não, você tem que mudar, você tem que sair daí, você tem que se transformar, você vai travar, você vai ficar com medo, vai ser demais. Então, um processo de transformação, a gente tem que dinamicamente fazer essa oscilar entre tensão e desafio e suporte. Você tem que sempre ter um desafio, mas você também tem que te suportar para que você possa ter um equilíbrio e consiga subir, tá? Nem muito de um, nem muito de outro. E às vezes, a gente tem que criar esse ambiente de tensão e suporte de uma forma artificial, né? No programa Crie Seu Caminho, a gente cria um ambiente de tensão e suporte, onde quando você está lá dentro, você tem os dois de uma forma equilibrada, a gente está sempre olhando essa tensão e esse equilíbrio entre tensão e suporte. Bom, o quinto fator para uma mudança bem sucedida é ação. Ação. A gente só faz uma mudança e uma transformação agindo, dando um primeiro passo, passos de bebê, passos pequenos. Se você não age, se você não dá o primeiro passo, se a vontade de mudar fica só na sua cabeça, você alimenta os seus medos. Quanto mais você pensa na mudança ou no cenário futuro que você quer viver e você não faz nada, mais distante ele vai ficando, porque mais empecilhos, maior, mais difícil ele vai ficando para você, porque você vai criando monstros na sua cabeça, você vai criando dificuldades. Ao contrário, se a gente dá um pequeno passo e depois outro, o que acontece? A gente vai ganhando confiança. não é fazer passos grandes, mas é dar o primeiro passo da maratona. E quanto mais passos, mais confiança a gente vai ganhando. E é lindo de ver isso quando as pessoas vão dando um passo depois do outro e vão ganhando mais velocidade e começam a se empolgar e vão ganhando confiança. Esse é um processo muito bonito de ver. A pessoa ganhando confiança e quando ela vê, ela já não está mais dando passos tímidos, ela já está correndo, ela já entrou na maratona. Mas é importante dar o primeiro passo que seja pequeno. Existem técnicas, existem formas para fazer isso. Existem formas para você planejar, para você dar o primeiro passo com uma forma segura. Então, esse é o quinto fator fundamental para a mudança, ação. Sem ação, não há transformação, não há mudança. Então, nesse vídeo, a gente viu os três fatores que faltavam para você entender quais são os elementos fundamentais para uma mudança bem sucedida e sustentável. o primeiro fator é que você precisa ativar a sua determinação. Determinação cientificamente comprovada como um único fator que prediz sucesso. Pessoas bem sucedidas têm determinação ativada e você pode ativar a sua determinação através da sua crença impulsionadora, a crença que te leva para cima. O segundo é que para a gente conseguir subir a ladeira, passar por esse processo de transformação, a gente precisa ter desafio mas suporte também numa tensão equilibrada, nem muito de um nem muito do outro. Se tiver muito desafio a gente trava, se tiver muito suporte a gente relaxa e não se mobiliza. Então, eu preciso criar um ambiente em que esses dois estão equilibrados. E por fim, o quinto fator é ação. Ação. Só se muda, se transforma agindo, dando o primeiro passo. Passos de bebê, um passinho depois do outro. Gatinha, ganha confiança, vai ganhando confiança e aí a coisa vai começar a andar, você vai pegar uma velocidade e quando você ver, você já está no controle da sua vida, você já cunhou o seu caminho. Então, nesse vídeo, a gente fechou os cinco fatores para uma mudança bem sucedida. E no próximo vídeo, eu vou te mostrar como que a gente amarra esses cinco fatores num processo estruturado, passo a passo, um processo inovador e muito poderoso porque ele te dá segurança e acelera o seu processo de transformação. Você vai conseguir ter um equilíbrio entre desafio e suporte, você vai conseguir superar suas resistências, ativar a sua determinação e fazer isso com ação, mudando, transformando as suas quatro dimensões que te formam, os quatro quadrantes, o eu interior, o eu exterior, as suas relações e os sistemas do qual você faz parte. Então, não perca o próximo vídeo. Mas antes de terminar, eu queria te pedir para deixar comentários aqui embaixo. Esses comentários são muito importantes para a gente. Deixe seus comentários, dúvidas, o que você gostou. A gente lê todos os comentários e responde todas as perguntas. E então, te aguardo no próximo vídeo. Até lá. Tchau. Tchau.